Tava morrendo de saudade E o avanço tem seu avanço da realidade Que não está gostando Sabe o que eu gosto, é isso Agora você terá em seu smartphone a nossa programação da rádio 24 horas por dia Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Nós estaremos aí já nos preparativos no encerramento da terceira etapa da campanha da prosperidade.